Olha meu povo como gosta de danação Vamos dar um banho nela hoje Ele Chiriguito Não pode mover Isso aqui é danado meu povo Isso aqui é danado Ó Ó Ó Sempre quer derrubar as coisas Ó Mordei mamãe Ó ele gosta disso aqui ó Mas tá muito chique Não te dei nada hoje Vamos dar um banho no meu filho daqui a pouco Pra vocês verem O meu filho é bem cuidadinho Bem tratadinho Não é meu filho Que mamãe cuida Mamãe banha É um bebê de mamãe É um bebê É um bebê atrás de uma namorada Que mamãe vai sim Armar uma namorada pra mim Fedeu um esgoto aqui ó Fedeu um esgoto Obrigado.